Reforma no estádio Beira-Rio, é ver para crer. Assinatura do contrato com Andrade Gutierrez deve ser feita até a próxima terça-feira. Hospital Femina inaugura laboratório de reprodução humana. Tribunal de Justiça vai retirar crucifixos das paredes para atender a decisão judicial. Meteorologia prevê chuva para esta quinta-feira, mas sol e calor continuam. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. Uma nova chance para os que sonham ter filhos. O Hospital Femina, em Porto Alegre, inaugurou hoje o Laboratório de Reprodução Humana. A unidade vai realizar a técnica de fertilização in vitro, também conhecida como bebê de proveta. O laboratório está instalado no nono andar do Femina, junto ao bloco cirúrgico. A obra custou R$ 450 mil, com recursos do Ministério da Saúde. O novo setor integra a unidade de reprodução humana, que já realiza inseminações intrauterinas. O serviço conta com os mais modernos equipamentos, como este microscópio invertido, necessário para a técnica usada no procedimento. Podemos fazer a fertilização in vitro, a inseminação intracitoplasmática, que consiste na injeção do espermatozoide por um supermicromicroscópio, dentro do óvulo da paciente e podemos também fazer a congelação de gametas, congelamento de óvulos, de espermatozoides e do embrião também. O Femina passa a ser o primeiro hospital gaúcho a prestar este tipo de atendimento, sem custo aos pacientes. Mesmo assim, ainda é preciso pagar os medicamentos para a indução da ovulação. O valor é em torno de R$ 5 mil. A expectativa é de que, em breve, o Ministério da Saúde possa financiar também os remédios. Até o final do mês, o nosso diretor, Dr. Sérgio Galbinski, vai à Brasília novamente para tentar avaliar a possibilidade de cobrir todo o tratamento, incluindo as medicações. O laboratório terá capacidade para fazer mensalmente 10 fertilizações in vitro e 10 inseminações intrauterinas. A lista de espera conta com 359 pacientes. Este casal aguarda o procedimento para as próximas semanas. Paulo, de 50 anos, e Adriana, de 32, estão juntos há 8 anos. Com o novo serviço, eles acreditam que finalmente vão realizar o sonho de ter filhos. Eu acho que se não fosse o SUS, a gente não teria condições de fazer fertilização, né? Então, agora, já está na reta final, vamos esperar para ver o que vai dar. Com a inauguração desse laboratório, deu esperança para nós, a gente tem uma família. A safra de grãos no Rio Grande do Sul deverá ter uma redução de 25%. São 9 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Os prejuízos causados pela seca devem ultrapassar 5 bilhões de reais. Só na soja, as perdas somam mais de 2 bilhões. Nas lavouras de milho, entre as mais atingidas pela estiagem, a produção diminuiu 42% em relação à previsão inicial. Os dados são da Emater e foram divulgados nesta quarta-feira na Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque. A expansão do setor petrolífero no Rio Grande do Sul exige mão de obra qualificada. Quase 1.200 vagas em cursos de especialização estão sendo oferecidas pela Petrobras. As aulas começam em junho, são gratuitas e as inscrições começaram hoje. Eduardo Jorge trabalhava na área de automação. Em 2008, participou de um curso do Promimp e hoje é engenheiro de apoio técnico na usina termoelétrica Cepete Araju, que fica ao lado da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Para o engenheiro, foi o momento certo de buscar qualificação. Muitas empresas procurando pessoal qualificado e isso faz diferença. Além de entrar na área, ter um, dois, três anos de qualificação e entender do processo. O engenheiro já se prepara para a nova etapa de cursos. O conhecimento ajuda a gente a ter uma abordagem melhor quando vai enfrentar ou vai entrar numa reunião, numa discussão técnica, de saber não só como se comportar, de entender aquilo que está sendo trazido para a gente. Eletricista e encanador caldeirista, não faltam oportunidades de qualificação nos canteiros de obra da região metropolitana e no sul do estado. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil que mais oferece oportunidades. São 1.192 vagas. Só fica atrás do Rio de Janeiro. A participação nos cursos não garante colocação no mercado de trabalho. Mas dados do Promimp apontam que mais de 30% dos alunos são empregados na fase inicial e 67% na etapa final do curso. É um mercado em franca expansão e que recebeu um impulso a mais depois da descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal impulsionou ainda mais o crescimento da Petrobras e se vislumbra então o futuro de muita necessidade de fornecimento de mão de obra com qualificação para atendimento a todas as demandas que o pré-sal vai trazer. Os profissionais contratados vão atuar em empreendimentos da Petrobras, como as construções das plataformas P58 e P63. Os cursos serão realizados em Porto Alegre, Canoas, Pelotas e em Rio Grande, onde as atividades no polo naval acontecem a todo vapor. O polo naval de Rio Grande está com um elevado investimento já aprovado pela Petrobras e vai necessitar de muitos profissionais qualificados. Então grande parte dessas 1.192 vagas estão destinadas a Rio Grande. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril no site do Promimp. O endereço é www.promimp.com.br. O candidato precisa ser maior de 18 anos e tem prazo até o dia 18 deste mês para pedir isenção da taxa de inscrição. O Sindicato dos Bancários apresentou à Secretaria de Segurança do Estado uma lista de reivindicações. A categoria quer medidas para evitar os assaltos nas agências, aliás, quer evitar os assaltos nas agências e quer que essas medidas virem lei. Entre elas estão a instalação de câmeras, vidros blindados nas fachadas e biombos e divisórias também em frente aos caixas. Elas impediriam que o cliente fosse observado durante a operação. Só nos primeiros cinco dias de março, seis ocorrências em bancos foram registradas no Estado. Os crucifixos que estão nas paredes dos prédios do Judiciário Gaúcho devem ser retirados nos próximos dias. A decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atende o pedido da Liga Brasileira de Lésbicas e outras entidades. Os crucifixos, em diferentes tamanhos, estão instalados nas salas onde se realizam as sessões públicas e os julgamentos das câmeras de instâncias de segundo grau no TJ. A decisão de retirar o símbolo religioso foi comemorada pela Liga Brasileira de Lésbicas e outras entidades que defendem os direitos feministas e homossexuais. Segundo o advogado da Liga, o Estado brasileiro é laico e tem que ser neutro. O que a gente quer é trazer uma visão de neutralidade dentro dos espaços públicos. Essa ideia de julgamento religioso cristão que vai nortear a nossa vida não pode mais ser seguida dessa forma. Nós temos outras religiões, nós temos outras formas de se ver a sociedade e de se ver problemas. Então, espaços públicos e espaços de decisão, espaços que têm que trabalhar e visar o melhor para camadas da população, sejam minorias ou não, merecem ser respeitados e merecem ser neutros. Ao defender a retirada dos crucifixos, o relator do processo, desembargador Claudio Baldino Maciel, afirmou que resguardar o espaço público do judiciário para o uso somente de símbolos oficiais do Estado é o único caminho que responde aos princípios constitucionais republicanos de um Estado laico. Já este professor de teologia e representante da Arquidiocese de Porto Alegre criticou a decisão. Essa decisão é contrária à própria história, ela agride a história. Por quê? Porque a sociedade ocidental, ela se constrói à sombra da cruz, ela se alicerça em fundamentos cristãos. O crucifixo não representa ali nenhuma religião. O crucifixo representa ali o princípio ordenador da nossa sociedade. Então, nesse sentido, tirar o crucifixo significa negar a própria história. E o ocidente se constrói justamente sobre os princípios cristãos. Já entre a população, a decisão do Tribunal de Justiça provocou diferentes reações. Eu acho que não tem sentido tirar isso. Acho que todo mundo tem direito de expressar a sua fé, ou qualquer coisa, desde que nós estejamos prejudicando ninguém. O vereador de Porto Alegre, Elias Vidal, pode ser expulso do PPS. Ele completou as assinaturas necessárias para o requerimento da CPI, que vai investigar os convênios do município com o Instituto Ronaldinho Gaúcho. A parceria movimentou R$ 5,7 milhões. Aliás, mais de R$ 5 milhões. O destino de Elias Vidal deve ser discutido em uma reunião nesta quinta-feira no Diretório Estadual do PPS. A seguir, contrato entre Inter e Andrade Gutierrez deve ser assinado até o início da semana que vem. E ainda a possibilidade de chuva amanhã não afasta o calorão. A primeira Cavalgada da Lua Cheia vai acontecer em Porto Alegre nesta sexta-feira. O passeio vai ser realizado pela Rota Caminhos Rurais da capital. O percurso é acompanhado por monitores e qualquer pessoa pode participar. O Sesc está promovendo uma turnê com a peça teatral A Carpa. Entre as atrizes está a gaúcha Ivone Hoffman. As apresentações vão ser realizadas em Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo e Caxias do Sul. Na capital, a entrada é franca. Até sexta-feira, as mulheres podem fazer o CPF de graça na caixa. O serviço está disponível em todas as agências. Fora desse período, a confecção do documento custa R$ 5,70.